Vidro vomer, rolando os vários becks Sou no último volume, escutando Felipe Red Do jeito que elas gostam, eu tô marrendo demais O menor sagaz é o que te satisfeito Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas Canta assim, canta assim É aí seus estacionamento de pica mole do caralho Tudo bem? Espero que sim Está vivo o menino Bayern de Recife Eles tão deixando a gente sonhar E logo no primeiro tempo Após essa assistência do relâmpago Marquino Que achou o Rodrigo Souza Mais conhecido como Iaia Touré Melhorado Escolheu o canto e fez um a zero para meu bairzão da massa Puta que pariu O Iaia Touré parece muito com o Rodrigo Souza do Manchester City Como joga o menino Iaia Touré Desse jeito a Champions League vem Logo no começo do segundo tempo Mais uma vez O relâmpago Marquino lançou de três dedos para o Cristiano Ronaldo Que de um toquinho na saída do goleiro Vamos lá, Timbuceta, me ajude Uau! Fantástico! Magnífico! Que lindo! Fabuloso! Perfeito! Muito bem! Parabéns! Ok! Após esse golaço eu quase tive orgasmos múltiplos Não é todo dia que nós vemos um gol do menino Romy E vamos combinar Que golaço! Mas o que dizer do relâmpago Marquinho Antônio Dois jogos e três assistências Se é louco Detona Pereira Falque O Marco Antônio tá dando Mais assistência que linha telefônica E para não perder o costume Tomamos gol com um a mais em campo E como se não bastasse Bergson filho da puta do caralho Perdeu esse gol Puta que pariu Não tá dando para aguentar Todo jogo dois mil setecentos e dezesseis gols perdidos Ou faz gol por amor Ou faz gol por terror Volta Berguchovo Filho da puta! Mas deu a lógica O menino Bayern de Recife venceu mais uma E segue invicto na era do Givamito Chupa Alexandre Galo Próximo jogo Quero ver todo mundo na arena Batendo na cara de Paraibaca Filho da puta Que for torcer para o Vasco Sábado Menos de vinte mil Nem comemoro Abraços Filho da puta 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 Amém.